Isso, hoje nós atendemos duas ocorrências de engasgo, dois pacientes idosos que evoluíram com parada respiratória e posterior parada cardíaca. Nós fomos chamados de locais, graças a Deus o tempo de resposta foi rápido, nós conseguimos reverter os dois eventos, os dois pacientes que estavam em parada, nós conseguimos realizar a ressuscitação cardiopulmonar, revertemos os quadros, caminhamos para o pronto-socorro, onde eles seguem em observação para melhor avaliação e conduta pós-parada. Esses dois pacientes são idosos, nós atendemos um no bairro Santo Antônio e um no bairro São Cristóvão, são pacientes mais debilitados e a gente orienta sim, que a gente observa que é importante os cuidadores, as pessoas do cuidado imediato desses pacientes, ter atenção com o tipo de alimento, a quantidade de alimento que é ofertada de cada vez e o tamanho dos alimentos para evitar essas possíveis complicações de engasgo. Se o paciente tem alguma limitação para mastigação, para embolir, se ele já tem essa dificuldade, é importante dar alimentos às vezes mais líquidos, pastosos, mais amassados ou em menores tamanhos, para evitar esses acontecimentos.